Chegando em Campinas, São Paulo Agora são 5h20, tudo parado Essas aqui são as grandes cidades, Campinas Hoje é 25 de agosto de 2021, olha o sol se pondo Eita, nós Antera 1, a número 1 em música Eita, nós Olha só, tudo parado A Coronavac que ficou, pelo menos inicialmente, de fora do plano de reforço do Governo Federal Apesar da proximidade do anúncio do Governo Federal Está vindo sem achar a menor graça Ser fiel e não fazer mais a vontade da minha carne, mas a vontade do Senhor em mim Eu te peço, Senhor, que sela este compromisso Deus abençoe e abate o Senhor para todos aí A passo de tartaruga, mas a gente chega lá Amém 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 É A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.